Rápido no ar oferece o rei do piso que está com operação preço pequenininho com lojas no Jardim do Lago e no centro de Limeira. Grave acidente de trânsito é registrado no início da noite deste domingo 25 de março na avenida Cônigo Manuel Alves no Jardim Belinho Mito na cidade de Limeira. As imagens do Veloz acabam de chegar à redação do Rápido no ar. Veja comigo as imagens do acidente. De acordo com informações colhidas no local, o motorista de um Fiesta, por razões desconhecidas, perdeu o controle do carro e atingiu um poste. Repare que o dano maior no veículo foi justamente do lado do motorista. O homem foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital. Uma ambulância do SAMU foi até o local e no caminho precisou transferir o paciente para a unidade de suporte avançado à usa do SAMU. A vítima foi encaminhada para o hospital, sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais. Na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no ar. A vítima foi encaminhada para a unidade de suporte avançado ao hospital.